Até onde vai a propriedade intelectual, né? Porque eu acho que isso é uma coisa muito abstrata, né? Então, por exemplo, eu já vi muitas pessoas comentando que a mecânica do jogo, ela não pode ser protegida por propriedade intelectual. E eu não sei até o quanto isso é verdade ou não, né? Mas que você pode replicar a mecânica de jogos, desde que você não esteja copiando o quê? O que se registra? É o personagem? É o asset? Se você puder falar um pouquinho disso também. Mecânica de jogo, Padu, realmente, no Brasil, ela não tem uma proteção específica. Pelo contrário, até. A lei de direitos autorais, ela estabelece lá que regras de jogos, da onde eu entendo que mecânica de jogo se enquadra, não é um ativo protegível por aquela legislação. Claro que propriedade intelectual não se restringe a direitos autorais. Quando eu falo de propriedade intelectual, a gente fala de direitos autorais, direitos conexos, marcas, software, patentes. Então, assim, tem muitos institutos dentro da PI que podem ser utilizados para a proteção de criações incluídas num jogo. Pegar um exemplo, pegar o exemplo de um jogo qualquer. Acho que a gente vai falar depois um pouco do caso, mas já vou falar do caso The Witcher aqui. Então, a gente tem The Witcher, que é, na verdade, a gente pega a origem dele. É um livro, então ele era uma obra literária já, protegida por direito autoral, cujos direitos de transformação em um jogo foram cedidos para a desenvolvedora. Dentro desse jogo, a gente tem personagens, tem enredo, tem toda uma história, que são bens protegidos pelo direito autoral. A gente tem o nome The Witcher, que é uma marca também, então eu posso registrar isso comercialmente como uma marca de jogo, como uma marca de roupa, como uma marca de produtos alimentícios. E, pensando no caso de dinâmica do jogo ou de consoles e de computadores, a gente tem a proteção do código fonte do jogo em si, que é uma proteção muito similar à do direito autoral, né? Depois eu explico um pouco melhor isso. E a gente também, a questão de patentes. A patente, a gente protege alguns tipos de inovações tecnológicas. Então, pensando assim, eu crio um controle que executa uma determinada movimentação específica para aquele console. Eu posso proteger essa tecnologia que está envolvida com isso. Eu posso ter algum tipo de sistema de reconhecimento de imagens com inteligência artificial, que também pode ter, eventualmente, uma proteção pelo direito de patentes, assim como a proteção pelo software. Então, existem alguns ativos, inclusive, que eles podem ter uma dupla proteção de aspectos diferentes. sobre o que registrar, né? Então, esse é um ponto importante, porque a gente tem, dentro do mundo da propriedade intelectual, a gente tem direitos que eles precisam ser registrados para que eles sejam constituídos, que é o caso da patente, da marca. Eu preciso fazer um pedido de registro em algum órgão governamental para ter essa exclusividade. Se eu não faço isso, eu perco. Então, entra em domínio público ou algum terceiro pode registrar. E, por outro lado, a gente tem o direito autoral e o direito de software, em que eu não preciso de um registro para ter o direito. Basta eu comprovar o que eu criei, quando eu criei e que eu sou o criador daquilo. Existem algumas ferramentas que permitem que tu faça um registro de um software, que tu faça um registro de um personagem, um registro de uma obra literária. Para quê? Porque, na verdade, eles estão te dando um certificado para te facilitar essa prova. Mas eu não preciso fazer um registro para ter o direito. E aí, um ponto relevante também é que esses institutos que eu preciso registrar, normalmente, eles têm uma validade territorial. Então, se eu quiser proteger no Brasil, eu registro no Brasil. Estados Unidos, eu vou ter que registrar lá também. Europa, eu vou ter que registrar por lá também. O direito autoral e o direito de software, que, ao meu ver, são os que mais se aplicam para o âmbito de jogos eletrônicos. Eles têm uma proteção automática. E, por força da Convenção de Berna, que é um tratado internacional que meio que harmonizou todas as leis de direitos autorais de mais de 130 países, a partir do momento em que eu crio uma obra no Brasil e ela recebe aqui uma proteção pelo direito autoral brasileiro, ela também vai estar automaticamente protegida nas demais legislações pelas leis locais que vingem por lá. Então, acho que, falando de PI, mais ou menos isso que eu tinha para falar das suas dúvidas. Mas, de novo, tem muita coisa a ser discutida. A propriedade intelectual, acho que é um dos ramos do direito que mais geram discussões e polêmicas dentro do mundo de jogos eletrônicos, por diversos aspectos. Inclusive, é essa de se discutir qual é o limite da propriedade intelectual, o que é algo protegível ou não. E aí vem todas aquelas questões de plágio, da influência que eu tenho hoje, tudo que está aí na minha volta, que acaba me permitindo criar coisas que vão ter, eventualmente, vínculo com alguma obra que já foi criada por algum terceiro. E aí vem até a próxima.